Olá pessoal, tudo bem? Hospitais Brasil, direto da Hospital Médio 2023. Estamos aqui agora no estande da OX, estou sendo recebido pela Andrea Santos, que é a diretora da empresa, que vai falar para a gente quais os destaques da OX aqui no Hospital Médio, Andrea. Olá pessoal, boa tarde, eu sou a Andrea, diretora da empresa OX, viemos aqui para o Hospital Médio, trouxemos a nossa linha de produtos, temos uma gama grande de produtos, fabricamos a linha de umidificadores, macronebulizadores, temos reguladores também, painéis, painéis de alarme, temos os produtos que são direcionados também para montagem de ambulâncias e reanimadores manuais, circuitos, uma grande linha aí de acessórios para CME, centro cirúrgico, enfermaria, engenharia clínica, então tem uma diversidade bem grande. Muito bom, e você estava comentando comigo que o fator diferencial é a qualidade e o prazo de entrega ágil que a empresa oferece aqui, né? Sim, sim, lá na OX nós procuramos trabalhar com uma, a nossa linha é bem extensa, e procuramos trabalhar com estoque para atender o nosso cliente com a máxima urgência possível, então temos um prazo de entrega ágil, né? Curto, esse é o nosso grande diferencial, temos agilidade no atendimento com o cliente. Muito bom, aí o pessoal de Recife, do Nordeste, aqui da região, Hospital Média, ela vai até amanhã, então venham para cá, venham conhecer os produtos da OX e façam bons negócios. André, prazer em... Prazer é todo meu. E bons negócios para a OX, sucesso. Obrigada, o prazer é todo meu, obrigada. 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 Obrigada.